Eu estou aqui no meio do mato, ao pé dessa estrada aqui, pode ver, cercado de mata, para fazer um filme de alguns minutos sobre nada. Na realidade não é sobre nada, é sobre paisagem, uma palavra que há muito tempo já deve ter sido abolida dos dicionários para quem mora em São Paulo, por exemplo. Então é isso aí, eu estou aqui para relembrar o que é uma paisagem. Então tá, vou virar a câmera agora e filmar lá do outro lado. Olha o silêncio, a quietude desse local. Pode notar que ao fundo as árvores já estão se preparando para o inverno, já estão trocando de cor. Olha só. Não sei se dá para ver as aves lá no fundo. Vou dar um pause aqui, que eu vou filmar lá do outro lado da estrada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí então é isso aí espero que tenha dado pra ter uma noção do que é uma paisagem continuando mais um pouquinho só a natureza isso aqui é a mata em volta então é isso aí mais um pouquinho de paisagem dá pra ver as folhas já caindo das árvores e a mata